Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai trazer dicas importantíssimas e te garantir alguns pontos na hora da prova, quando o tema for dentro do aspecto do direito processual penal, crime de violação de autoria. Presta atenção. Eu não sei os senhores e senhoras, mas quando eu era mais novo, fiquem tranquilos que acho eu que todos esses delitos eventualmente estão prescritos. Eu tinha por hábito pegar um ônibus lá na casa dos meus pais, ir até o centro da cidade de Recife e me refestelar comprando botão, aquele joguinho de botão, sempre fui doido e viciado por futebol, mas também CDs e DVDs piratas. Eu sei, aqui eu estava cometendo ou atuando em conformidade a uma lei que tipifica essa conduta. Especificamente, esse crime de violação de direitos autorais está previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro e, em especial, aqui no que me interessa, no artigo 184, parágrafo 2º do referido dispositivo. No entanto, será que esse crime, no meu exemplo, é de fato considerado uma conduta ilícita? Por que isso? Porque a gente sabe que, dentro do espectro do direito penal e da ótica da interpretação hermenêutica desse postulado ou desse direito e dessas normas, há quem defenda, como, por exemplo, o ilustre alemão e penalista Hans Welser, a perspectiva de incidência do princípio da adequação social. Pedro, que danado venha a ser adequação social? De acordo com a doutrina, o princípio da adequação social serviria, e fundamentalmente, para que entender condutas que sejam implícita ou explicitamente compreendidas pelo corpo social, pela coletividade, como normais, como naturais, como íncitas ao convívio cotidiano, e intersubjetivo, e que, portanto, não obstante ser abstratamente recriminado pela tutela penal, pelos tipos penais, não teriam o condão, justamente pela aceitação popular da sua normalidade, justamente de configurar delito. É basicamente isso o que Hans Welser trazia como conceito de princípio da adequação social. E aí eu te pergunto, doutores e doutoras, será que esse princípio da adequação social, ele tem idoneidade para afastar o caráter criminoso, e em especial a tipicidade desse crime de comercialização de DVDs e CDs piratas? Porque venhamos e convenhamos, acredito eu que é indubitável que essa comercialização de itens pirateados é extremamente normal e aceita no corpo social. Eu, como eu disse, não me cansei, ou aliás, me cansei de ir para o centro da cidade, quando mais novo, lá de Recife, para comprar DVD e CD pirata. Muita gente que estuda ou estudava para concurso público já teve o hábito, ou ouviu falar, dificilmente alguém conhece, que estudam por Xerox. Eu lembro na época em que eu estudava para concurso público, que eu estudava ali no centro da cidade de Recife, e tinha uma salinha aí que era perto justamente de um conjunto de Xerox, de lojas ou de estabelecimentos de fotocopiadora. E muita gente ia encomendar os seus livros justamente na Xerox. E lembro muito bem que houve um dia que um dos meus conhecidos me informou que um grupo de policiais, após da Polícia Civil, após uma operação, chegou lá e parecia uma batida policial. Todo mundo ficou desesperado, mas na verdade, todos aqueles seis, sete policiais, na verdade, queriam fazer encomenda de livros. Daí, você percebe, não estou dizendo que isso é correto ou incorreto, aqui não me cabe fazer esse tipo de avaliação, mas para demonstrar como essa conduta é aceita. E aí eu te pergunto, o simples fato de, evidentemente, estarmos diante de um caso de adequação social afasta a tipicidade, e a jurisprudência reiterada do STJ é em sentido contrário. É possível, claro, através da adequação social, você só pesar elementos que terão reflexos na hora da dosimetria da pena. Entretanto, o simples fato de evidenciar uma conduta criminosa ou típica como adequada socialmente não é idôneo para afastar-se a tipicidade. Tanto isso é verdade que o Superior Tribunal de Justiça edificou essa orientação no enunciado 502, que diz, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Beleza? Bacana. Primeiro ponto superado. Agora eu quero refletir direta e especificamente acerca de aspectos atinentes ao âmbito processual. Será que eu preciso de realização de perícia na íntegra de todos os bens aprendidos? Mais do que isso, será que essa perícia ela pode se limitar aos aspectos externos ou exteriores de cada bem? Ou eu preciso me amancebar, me aprofundar sobre o conteúdo propriamente dito na referida mídia eletrônica? E mais do que isso, para caracterização do crime de violação de direitos autorais, eu preciso identificar específica e pontualmente os direitos autorais de quem for violado? E é tudo isso que a gente vai tentar responder de maneira extremamente pragmática. Em relação à perícia sobre a íntegra dos bens, muito cuidado. Por quê? Porque quando os senhores e as senhoras estiverem lendo o Código de Processo Penal, e claro, é para ler, mas não isolado e descontextualizadamente, ao se deparar, ou quando os senhores e senhoras se depararem com a literalidade do capto e do artigo 530d de dado do CPP, vocês vão observar que a determinação, a orientação, o comando normativo é justamente de periciar todos os bens apreendidos e que isso seja refletido no laudo apto a integrar o inquérito policial à investigação criminal. Cuidado, não obstante o CPP dizer isso expressamente no artigo 530d de dado, cuidado porque a orientação do STJ é em sentido diverso. Para não me deixar mentir, fora edificado mais um enunciado, a gente já falou do 502 sobre a adequação social, mas agora o enunciado 574. O enunciado 574 do verbete simulado pelo STJ aponta expressamente que para a configuração do crime de violação de direito autoral e a comprovação da sua respectiva materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem de produto apreendido. Então, se eu apreendo 2 mil cópias de CDs piratas, eu não preciso periciar 2 mil cópias. Eu faço uma amostragem de 100, de 200, algo que me dê segurança para produzir o laudo e concluir pela violação do delito em tela. Beleza? Bacana? Mas essa perícia, Pedro, você havia perguntado, ela precisa se imiscuir no aspecto da mídia ou dos elementos internos, ou ele pode se limitar aos aspectos externos? Mais uma vez, dando continuidade à estruturação do enunciado 574, o STJ deixa muito claro aqui que pode tal perícia se limitar aos aspectos externos desse material apreendido. E mais, reputa desnecessária, prescindível, não fundamental, a identificação dos titulares dos direitos autorais. Então, cuidado aqui, porque artigo 530d de dado, em tese, exige que a perícia recaia sobre todos os bens apreendidos. O STJ discorda dessa orientação e é o que predomina para a sua prova. Basta e é possível a realização de tal perícia por amostragem. Tal perícia pode se limitar aos aspectos externos dos bens apreendidos, e não é necessário para a configuração do tipo e para a legitimidade e idoneidade do laudo a ser produzido a identificação e individualização dos direitos autorais. Ou seja, eu não preciso identificar que foi Mastroos com Leite, Led Zeppelin ou Eric Clapton os titulares dos direitos autorais violados. Basta que eu identifique, via perícia externa, que se tratam de cópias piratas e que, portanto, implicitamente, alguém, o titular não identificado desse direito autoral, teve, fundamentalmente, os seus interesses violados. Beleza? Bacana? Então, fique esperto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Agora, mais importante, se você quer aprender processo penal de uma vez por todas, aproveita. É somente até o próximo dia 18 de maio, depois eu não vou abrir mais inscrição para essa primeira turma, e quando vai ser a segunda turma, não sei se teremos segunda turma nesse ano de 2022, então corre, se inscreve, porque o meu compromisso, eu até te dou sete dias, aqueles do Código de Defesa do Consumidor. Se você não gostar da minha aula, o que eu duvido, ah, Pedro, é pré-potência. Não é pré-potência, é porque eu, de fato, tenho preparado com muito carinho e com muita experiência exatamente aquilo que é pertinente para a sua prova. Então, corre, se inscreve no meu curso, e vamos, de uma vez por todas, aprender processo penal, com nível de aprofundamento, do básico até aquilo que é exigido nas mais diversas e difíceis provas de carreiras jurídicas do âmbito brasileiro. Então, a gente vai te preparar para a prova de Ministério Público, da Magistratura, de Defensoria Pública, de Delegado de Polícia, de Advocacia Pública, naquele ponto que toca o processo penal, e assim sucessivamente, desde a fase preambular objetiva, passando pela discursiva, dissertativa, prático processual, e, claro, a prova oral. Beleza? Bacana? Um beijo no coração, te aguardo a partir do dia 18 de maio, lá no nosso curso. Tchau, pessoal!